Valeu galera, muito boa noite aí, só fiz com satisfação pra caralho aí, o convite da Cosme Fogo, boa a toda a galera aí, o coração foda. Hoje tem maneira melhor de descrever aí, é um prazer de estar tocando cansa e não já veio em São Paulo, dedicando uma música pra vocês. Na verdade, vem comigo, pra alguns coxinhas pescopadas, a legalização do aborto significaria a implementação do novo esporte, lançamento de efeto na Paulista. Não, 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 não. Amor! Amor, amor! Sempre amor, amor! Amor, amigar! Que adoram o nosso mundo Vivo sem valor Amor, amigar! Amor, amor! Bom dia, bom dia, bom dia